O Bolsonaro já foi muito acusado de ter uma militância de robôs, que o engajamento dele não é orgânico, é superficial. O Jornal Nacional provou, ao contrário, a maior audiência desse ano do Jornal Nacional foi com o Bolsonaro. Isso não pode ser menosprezado? Ele chegou a todo mundo, chegou às massas? Eu não tenho dúvida, Rafael, que Bolsonaro tem sim uma base popular, tem uma base multitudinária, eu diria, com muita tranquilidade, que reflete não apenas na audiência da Rede Globo, é importante colocar, a Rede Globo é um canal aberto, tem uma influência expressiva do ponto de vista político na sociedade brasileira, ela perdeu, é verdade, a audiência nos últimos tempos, seus programas, mas do ponto de vista objetivo, o que a gente tem é uma eleição que ela caminha para um caráter publicitário. E a temática eleitoral hoje, ela felizmente está movimentando paixões, está movimentando a população brasileira que quer sim discutir esse futuro, se esse futuro será com o Bolsonaro, ou se esse futuro será com outro candidato. No meu caso, entendo que o futuro deve ser com o Lula, mas do ponto de vista político, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um grande debate, é importante que a gente tenha a preocupação de que esse debate não caminhe pelo trilho do ódio, essa para mim é a grande questão, não caminhe pela perspectiva da violência, a gente já teve incidentes no país recentemente que indicam que a violência não é uma boa saída para a nossa população. Então, nesse sentido, eu acredito que as expectativas positivas de Bolsonaro com a sabatina de ontem devem colocar ele num centro de fazer a disputa no debate político, de fazer a disputa sem apelar para a política de ódio, sem apelar para o gabinete de ódio, sem apelar para os robôs. Acredito que é possível sim, nós temos um pleito eleitoral que dê um salto de qualidade na sociedade brasileira em 2022. E aí eu sou obrigado a fazer uma provocação a vocês, os robôs estavam assistindo o Jornal Nacional? Não, isso é fácil responder, Rafael, acho que em algum momento lá atrás, a acusação que tem dele utilizando instrumentos de rede social, existiu na eleição de 2017, hoje o bolsonarismo está nas ruas, você vê as motossiatas, você vê na audiência da Rede Globo, ele existe, as bandeiras defendidas com ele foram reconhecidas e recebidas pela sociedade e o bolsonarismo, eu vejo e entendo até que ele já venceu o lulapetismo no Brasil. Hoje você tem uma divisão dos eleitores do Bolsonaro e aqueles que não querem o Bolsonaro. Não é que as pessoas votam no Lula, por assim dizer. Então ficou bastante evidente e dividido essa questão no Brasil. Então eu não acredito em robôs, eu acho que em um certo momento pode ter existido isso, foi denunciado, foi apurado, não verificou se em relação ao presidente Bolsonaro que ele os utilizou de meios de propaganda irregular ou teve abuso de poder político e econômico, mas nesse momento que a gente vê é a população dividida entre bolsonarismo e não bolsonarismo. Obrigada.